Nos Estados Unidos, a polícia segue revelando novos detalhes sobre o massacre em Las Vegas. O atirador teria feito buscas na internet sobre outros possíveis alvos e tentou comprar um tipo de munição que tornaria o ataque no último domingo ainda mais letal. Ele pretendia usar balas traçantes que se incendeiam quando são disparadas e permitem que o atirador veja a trajetória do tiro. Esse tipo de munição é usada quando a visibilidade é ruim. Ele só não fez a compra porque o produto estava esgotado. Hoje, a polícia diz que tem certeza que não havia outro atirador no quarto, mas ainda tenta esclarecer se alguém sabia que Steven Paddock planejava a ação. Cinco dias após o ataque, Las Vegas permanece em luto. Hoje, cruzes com os nomes das 58 vítimas foram colocadas em frente à famosa placa que dá as boas-vindas aos visitantes. Dos quase 500 feridos, 37 permanecem internados em estado grave.